Thaís, a gente falou, brincou com você, milionária, vamos falar dela então com ela, Thaís Herédia, porque você tem a cara da riqueza. Agora, a cara da riqueza também assistiu a final de ontem, Argentina e Brasil? Eu não vi nenhum jogo, mas como é Argentina e Brasil, meu marido falou, você não está entendendo, é obrigatório assistir. E o gol do Messi, do Messi, do... De Maria. Isso, do Gemaria, foi lindo, foi incrível, foi horrível para nós, uma vergonha. Mas o gol dele foi bonito, enfim, triste. Valeu, valeu então. Valeu ou não valeu, mas se é obrigatório a gente assiste. É o famoso ninguém quer contar derrota. Valeu, Thaís, até já. Vamos chamar então Yara Oliveira. É isso mesmo, Yara Oliveira? É isso mesmo, Marcela. Olha ela, está lá no Rio de Janeiro, que sucesso. Você acompanhou a gente, a Luciana Barreto, você viu que honra? Nossa! Está esquentando o meu lugar de manhã cedinho, está aí. Conte-nos tudo, o que você achou do jogo, Yara?